Aí pessoal, a gente está aqui atrás dos peixes para usar como ispa E o Josimar aqui na frente vai usar a tarrafa para pegar esses peixes aqui A gente está procurando os poços aqui dos peixinhos E o Josimar está aqui na frente O Josimar está aqui, o Josimar está aqui Vai cair aí Não entra assim Ele não tem as manhas, não entra assim as instruções profissionais Tu viu que ele lançou na angulação do poço aqui Olha só Já está bota lá, joga a galera lá Aí para pegar um peixe lá Isca para pegar o gigante, Moisés É isso aí, até lá com duas pinhas, três pinhas Esse é o ideal para o poço lá, para as piratatingas É para essas iscas que pegam os gigantes aí, Josimar Olha aí Uma tarrafada É, peraí, é piranha? Não, esses são os caras de antem que chama Uma espécie de pacu E a pedra está quente para cacete Esse aqui é o ideal Qual é esse aqui? Aracu É um aracuzinho pintadinho Para pegar os piratatingos aí É essa que está no chão para não morrer queimado Esse redondinho pode jogar fora Aqueles são úteis Uma varia Joga lá Virou o peito Cadê o balde? Branco Balde, balde Eu já quero recuperar essas aqui para não morrer É, aqui botou na pele Não morreu, não morreu Vamos lá, vamos lá Que gentil aqui, dois, dois, dois Joga na água, vocês Uhum Essas flechinhas, quando ela mexe a cabeça Metade de cima para a malha É só puxar ela lá pela cabeça Que ela já A primeira dessa porta tem uma piranha Agora que se tornaram isso aí Já estou Agua aqui Agora aqui já acabou Joga para lá, joga para lá Porra, aqui está quente demais Vai botando, vai botando, vai botando aqui Isso aqui vai também ou joga fora? Pode botar, pode botar Ah só o redondinho aqui não né Achou uma piranha? E essa aqui é outra também? É, tira ela, tira ela Mete a mão dela aí Tem duas aqui, ó Tira ela aqui, ela é destruidora de tarrafa Cuidado, meu exército Tranquilo Olha aqui, tu sabe que redão frito, hein E ó Redão frito Essa aqui é a matadora Olha aí, tem duas aí Joga essas piranhas na água Pode soltar ela Filipe não O meu filho não vai te confundir com o piranha Ele vai te beijar Ele vai gritar Não sei que peixeira Se não ele vai me morder Olha, elas ficam aqui, pessoal A gente tá procurando aqui A gente tá indo atrás agora das iscas Pra gente pegar os gigantes de couro Então a gente tá andando aqui por cima das pedras E aí o Josimar tá aqui com a tarrafa E a gente vai acompanhar ele Pra ele poder tarrafear aí as nossas iscas Pra ir atrás dos gigantes Bora lá É muita isca Você vai até aqui Olha a quantidade Agora é essa última Vai cair uma grandona Caiu a cachorona Tá aqui Não Caiu Se as cachorras estiverem Um dia de fome Lá no poço Lá também Olha, se a gente vai pegar Eu não sei Mas que a gente vai alimentar bem Elas, né Alimentar que é o meu bucho Essa daqui também É boa pra levar pra lá Pra ficar de espera lá Do Surubi Verdade A gente vai levar Lá no Surubi eu não digo Mas Lógicozinho Qual é o nome daquele lá É o Surubi É, vamos pegar o Surubi Que é? Tem piranha aí? Não Não, as flecheiras não saem Sem Caiu no jogo Aí pessoal A gente já capturou aí as iscas Na tarrafada do Josimar E agora a gente tá chegando na cachoeira Aqui, olha É no poço da cachoeira Que tá um gigante E aí agora a gente vai fazer a festa que a gente espera Bora ver aí o que vai sair, né Breco? Vai sair coisa boa ou não vai aí Josimar? Vai, se Deus quiser Vamos fazer a captura das pirapitingas Aqui não é brincadeira não É liso Pensa numa pedra lisa Ela é úmida devido a cachoeira Qualquer desliso aqui é fatal Dá aquele alô aí pra galera aí Você vai te assistir Ah, tamo junto Pescadão criativo Na cachoeira Santo Antônio Aqui com o Josimar Bora ver o que vai sair Aí pessoal Nosso companheiro Indesejado É o famoso Piu Olha a quantidade de filtro que tem aqui Já tô acertando a minha mão aqui A sorte que eu tô de calça Mas é onde tem pele fora Que eles atacam A gente vai usar essa isca aqui Viva né Josimar Pegando aqui na lombar E jogando no pé da cachoeira Viva né Josimar Fecha na linha! 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 Olha aí pessoal, a gente está a caminho aqui do outro ponto de pesca, que é na boca da porta ali, e a caminho, olha o kit, acabou de encontrar aqui. Uma carcaça de pirarara, alguém esqueceu aqui. Vamos para o nosso outro ponto, agora a ver se vai bater. Uma pirarara dessa daí, não dá para tirar a luz. Uma pirarara dessa dá uma luz. Olha isso que bom! Aracu 4 Pinta! Encheados hein! Toma cabeleira! Estava bem regulada essa carretilha ali. Se batesse um peixe aqui agora eu estava ferrado. Acredita que eu já peguei um assim? Foi? Eu joguei, eu arremessei e acabou. Pronto!